Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve o som, meu Gabigol querido, eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, é um balanço geral, a partir de agora, Jekitonha, Mucurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, notícia atualizada, informação e entretenimento, aqui, na pegada do PG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, fofoca não tem não. Com o Nicomedes Felício Eu tô aqui, maçudo, na música, falando agora de fofoca, que não tem fofoca, não tem uma mulher Não, ou é a voz do Edinho anunciando esse apresentador Este é Nicomedes Felício Só eu, eu aqui, você e parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo Quinta-feira, 17 de outubro de 2024, a quinta-feira consagrada como o dia universal da lembrança, alguém criou isso, né? Vamos pegar a quinta-feira pra gente rememorar, trazer à memória fatos marcantes E eu pergunto a Bebiano, uma lembrança boa para essa quinta-feira, Bebiano? O dia do Pagode na Conta Que banda é essa, Lamonier? Pagode na Conta? Ah, Pagode na Conta, entendi, entendi É, é, memória boa aí, o pai ensoprou uma aí Hã? Meu aniversário do ano passado? Aonde que foi meu aniversário do ano passado? Nem eu lembro Ah, eu fiz alguma coisa lá em casa? Faz? Ué, eu nem tô lembrando mais, você vê que a lembrança não é boa pra mim, né? Se saiu do meu bolsa, você de casa, manda uma foto, um escrito, algo sobre uma boa lembrança pra hoje Eu tenho uma boa lembrança pra hoje, Lamonier A boa lembrança, hoje é 17 de outubro, é do dia 19 de outubro, dia que eu nasci Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmara do Pico da Bituruna Mostrando a região do bairro Santos Dumont em GV, pensa Ó, é, Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, né? Tem floresta, a região toda aí, audiência sensacional Universitário, também tá tudo por ali Conjunto C, lá do A, lá do B, Cion Capim, tudo é área nossa, tudo é área nossa Obrigado, viu gente, pela gigante audiência Tá aí o Santos Dumont em Destaque Tem também imagens da Câmara da TV Leste que fica aqui na sede de emissora Na Vila Rica, mostrando exatamente um pedacinho da Vila Rica aí, ó Olha, sol rachando, hein, Lamone? Nosso Deus! Aí, ó, temperatura pode chegar a 34 graus É, ontem era até 31, né? Hoje até 34, tá só subindo, né? Nosso Deus! Umidade relativa do ar varia entre 38 e 91% Tome água, viu gente? Voltou a esquentar Tempo seco Tome água, se hidrate, come fruta Come salada, coisas leves Nada de... negócio de comida pesada, não Né, Lamone? Vão cuidar da alimentação Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó